Acesse agora tvmenorá.com.br Nós temos uma playlist aí para apresentar para os irmãos aí, né? Quinta ao Vivo. Quinta ao Vivo, que foi o primeiro programa da TV Menorá, né? Exatamente. Faz tempo que começou o Quinta ao Vivo, acho que faz mais de 11 anos. Se não me engano, 2008, né? Por aí, 2009, alguma coisa do tipo aí, né? Que começou lá. Foi o primeiro programa, né? Ali foi o programa piloto aí e colou, né? Até o nome, Quinta ao Vivo. É porque era numa quinta-feira à tarde, né? Isso, era ao vivo numa quinta-feira. Era ao vivo, né? E aí ficou o Quinta ao Vivo com o nosso irmão aí, Cleider Alfai, presbítero lá da cidade de São Paulo. Ele e a sua esposa aí são os responsáveis por este programa abençoado aí. Como é que faz para acessar aí, Sebastião? Exatamente. Você entra lá, vamos voltar ali no canal do YouTube da Rádio TV Menorá, no início aqui, ó, do canal do YouTube. Na primeira página você vai abrir, né, essa página aí que tem todas as opções. Aí você vai clicar em Playlists, né? Playlists, você clica em Playlists, depois você vai procurando aí, né? Vai, abaixa ali, vai procurando, vai procurando e você vai achar lá a playlist do Quinta ao Vivo. E aí temos aí, né, já vai aparecer um vídeo aí, né, para você poder acessar o primeiro vídeo da playlist. E também você pode acessar qual vídeo você quiser. Lembrando que as entrevistas, né, são divididas em blocos ali, né? Cada entrevista tem ou três ou dois blocos, né? Dois ou três blocos, né, de entrevistas. A maioria, creio ali, que três blocos, né? E nesses blocos, né, cada bloco é uma parte ali das entrevistas, do bate-papo ali, né, sobre um tema, né? Cada irmão que é entrevistado ali, que vem para fazer o bate-papo, né, trata de algum tema ali que, né, que é tratado, né? E é um bate-papo bem interessante, assim, porque traz as experiências, né, dos nossos irmãos com vários, né, com vários temas aí, né, que o Senhor traz na nossa vida, né, diária e trabalha, né, em nós. Também temos entrevistas com o ministro Sérgio Roves, lá também, né, alguns bate-papos ali também, né? E também são vários vídeos, né, tem uns 614 vídeos aí, né, várias entrevistas disponíveis para você estar acessando, acompanhando aí, né, e edificando aí. Amém. E é muito interessante porque ele traz uma edificação um pouquinho diferente, porque ele traz uma edificação através de fatos. Naquele momento ali, geralmente a pessoa compartilha, assim, como que ela venceu, de que maneira, como que aconteceu, o que que estava acontecendo na vida dela. Ela compartilha, assim, de algo real, né, não é simplesmente um compartilhar, como o próprio irmão Kleider sempre diz, né, é um bate-papo edificante. É uma conversa descontraída, muito edificante, através das experiências dos nossos irmãos. Não é só um programa de testemunho, mas ali a gente compartilha. É um testemunho mais aprofundado, né? Exatamente. Então é muito interessante, assim, a gente estar participando deste programa para a gente ter esse crescimento que a gente tanto está esperando, né? Agora, no devocional que foi lido, tinha uma pergunta, né? Você é jovem ou você é um ancião? O ancião é aquela pessoa madura, como o Senhor disse para Pedro, Pedro, quando tu é novo, tu faz o que tu quer. Tu faz a tua vontade, tu vai para onde tu quer, tu é guiado por ti mesmo. Mas quando tu te tornar velho, maduro, um ancião, isso não quer dizer quantos aniversários você já fez, mas aos olhos do Senhor, uma pessoa madura é uma pessoa que já se inclina para o Espírito. Aí o Senhor disse, Pedro, quando tu for maduro, tu não vai mais fazer a tua vontade. E isso, Sebastião, é um grande entrave que a gente tem no nosso dia a dia, é abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque a nossa vontade, aos nossos olhos, ela parece perfeita. A nossa vontade, aos nossos olhos, naquele momento, ela sempre parece que vai nos proteger, que vai nos dar um lucro, que vai nos privar de dor. Senhor, mas no decorrer do tempo, quem é que nunca disse, se arrependimento matasse, eu já estava morto? Ou quem nunca disse assim, como é que eu não vi que isso era um golpe? Como que eu não vi que isso aqui era um engano? Estava na cara. Então, por isso que o Senhor diz, porque nós somos facilmente enganados. Mas o Espírito do Senhor ninguém engana. Então, tudo que o Senhor quer é que a gente venha se inclinar para o Espírito, que a gente venha se tornar maduro para servir ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. E isso pode parecer, assim, muito difícil. Mas isso são detalhes na nossa vida. E através deste programa, Quinta ao Vivo, você vai vendo testemunhos, relatos, experiências de pessoas que, em várias áreas, já conseguiram fazer isso. De pessoas que, em várias áreas, conseguiram se entregar, dar aquele salto de fé, que é se soltar para que a vontade do Senhor venha a ser feita. E, geralmente, você vai ver aí, quando você acessar o Quinta ao Vivo, até hoje, Quinta ao Vivo tem ao vivo, né? Tem um programa novo aí, às três horas da tarde, na rádio e TV Menorá. E aí você vai ver as experiências dos irmãos, e a maioria das experiências foi assim. Tu tinha certeza que ia dar certo? Não. Mas eu tinha certeza que eu deveria fazer isto. Esta é a experiência que Deus está querendo nos dar. E, talvez, se você der uma olhada aí, no Quinta ao Vivo, você vai ver tantos outros irmãos que estavam sentindo a mesma coisa que você. E deram aquele passo de fé, deram aquele pulo naquilo que parece ser um abismo, né? Que a gente não vê o fundo, a gente não vê a luz no fim do túnel, mas o Senhor diz, pode ir, porque eu garanto. Então, acesse aí todas as quintas, tem um programa novo, mas você pode entrar aí no canal do YouTube e acessar esta playlist aí, que tem mais de 600 vídeos, Sebastião. Isso, já temos mais de 600 vídeos, 614 vídeos inseridos, né? Com entrevistas, até entrevistas que recentemente foram feitas ali também, né? Nas quintas-feiras aí, temos vários, né? Vários temas ali, né? É muito conteúdo ali, né? Que você pode estar buscando, né? Você está naquele momento ali, porque a TV Menorá, né? Você pode transformar esses momentos, né? Esse canal do YouTube na sua televisão, né? É tanto conteúdo que não edifica, tanto conteúdo, né? Na televisão aberta, né? Ou também pela internet que não edifica, que não nos traz edificação. Você pode transformar a Rádio TV Menorá, o canal do YouTube numa televisão ali, né? E fazer o seu próprio conteúdo e ir te edificando ainda, né? Se edificando ali, porque você pode colocar ali, você está, né? Você está num momento ali de descanso, coloca na TV, né? Aquela entrevista ali do Quinta ao Vivo para você se edificar ali, você ver as experiências, né? Que os irmãos, que o Corpo de Cristo está tendo e você também vai poder, né? Em cima daquilo ali, buscar a tua experiência aí com o Senhor, né? Para fazer crescer e aumentar a tua fé, né? Então, toda quinta-feira, né? Tem o Quinta ao Vivo às três da tarde ali, né? Sendo veiculado. E você também depois, durante a semana, na outra semana, já vai estar lá publicado aquela entrevista lá no canal do YouTube. Você pode rever. E se você não viu, pode ver lá também. E lembrando também que este programa aí tem entrevistados aí de todo o Brasil e alguns fora do Brasil também. E você vai ver que o Espírito é o mesmo. Tanto o que tenta, como aquele que vence, aquele que resiste, aquele que é do Senhor. O Espírito é o mesmo. Você vai ver que provações iguais às suas, muitos irmãos já passaram e venceram com Cristo Jesus. TV Menorá.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri